Olá, bem-vindos ao meu mundo de infinitas possibilidades. Eu sou Elayne Urives, a sua treinadora mental, especialista em co-criadores de sonhos. Este é o Tecnicamente, a terapia do inconsciente. Preparados para adentrar o mundo da sua mente e limpar tudo o que está lá escondido, trancando a sua vida? Vamos lá? Quando mudamos internamente as nossas emoções, nós vamos materializar aquilo que nós desejamos. Uma vez que aquilo que vibramos, através dos cinco sentidos, é aquilo que volta. Viver como se o desejo já fosse realizado é um estado de ser. Viver como seus sonhos já fossem realidade. É o que esse livro ensina. E você poderá experienciar e treinar isso a partir de agora, em cada técnica, em cada página desse livro. Para se tornar um holococriador, você não pode usar os cinco sentidos. Os olhos físicos. Os olhos que estão olhando para a realidade externa. Mas, o holococriador usa a consciência. Os olhos da alma. Os teus sentidos, eles são limitadores. Pois não são capazes de acessar as infinitas possibilidades que existem. E apenas mostram a realidade que as tuas crenças decodificam. Então, os teus sentidos apenas mostram como você está. E não aquilo que você é. E a física, através do meu conhecimento, do meu trabalho, das minhas formações, vem mostrar para você que a consciência é o modo como holococriamos a realidade futura. A vida dos nossos sonhos. Os nossos sentidos vão dar matéria. Vão dar forma a tudo que está ao nosso redor. Lindo, né? Quando somos holococriadores dos nossos sonhos, a última coisa que fazemos é experimentar a realidade com os nossos sentidos físicos. E por quê? Porque no mundo quântico, a realidade não é sensorial. Então, o que fazemos primeiro é visualizar dentro da nossa mente ondas, energia, dando formato à vida dos nossos sonhos. Então, a última coisa que fazemos é experimentar a realidade do lado de fora. Primeiro, nos conectamos com o lado de dentro. Então, se você deseja se conectar com essa realidade imaterial, você precisa esquecer temporariamente que você tem um corpo, um nome, um endereço. Não é? E sim, olhar para o lado de dentro. Transferir a sua consciência para além do mundo exterior. Dissociar você dos problemas, das dívidas, dos ciúmes, da culpa, do medo. Ou seja, se dissociar de todas as coisas com as quais você se identifica com os problemas. Uma vez que eles são criações da tua própria mente. Quando você começa a visualizar e vivenciar o teu novo eu, o eu ideal que você pretende se tornar, o mundo quântico, ele se prepara para receber e sintonizar a nova consciência. Então, nas próximas páginas, eu vou te ensinar como fazer isso intencionalmente por meio das minhas técnicas holococriadoras. E você será capaz de acessar o campo da matriz holográfica. Ele existe para além do tempo e do espaço. E você saberá entrar propositalmente em um estado de consciência de cura, a partir do qual as suas holococriações se realizam infalivelmente. Tudo isso é possível porque no centro da cocriação, na realidade, todas as emoções interagem e se expandem a partir do universo interior de cada um, do íntimo de cada pessoa. Pois tudo se manifesta por meio das nossas emoções conscientes ou inconscientes, de sentimentos e de cada atitude ou comportamento emocional do nosso cotidiano. Toda a realidade, ela é arquitetada e construída dessa forma, a partir de uma sensação interna, de alguma emoção contagiante, daquilo que vibra e pulsa o nosso campo eletromagnético, no campo do coração. E é disso que precisamos tomar consciência, assumir o controle e calibrar todos os dias as nossas emoções, para que você possa viver um estado de paz, harmonia, coerência e esperança universal. O que você sente? Você cocria. O sentimento, ou até mesmo a emoção, gera força vibracional para produzir os hologramas da realidade, que permitem que qualquer pessoa possa transformar a própria existência naquilo que desejar. Dar um contorno diferente às diretrizes do destino. São os teus comportamentos emocionais que condicionam ou expandem as possibilidades da sua vida e que geram a bioquímica do cérebro, a onda frequencial, ou ativam o poder da visualização no processo reconhecido pela física quântica como colapso de função de onda. Esse é o mistério da vida revelado. A realidade maior e fundamental do poder das nossas emoções. Quando duas ondas entram em fase, quanticamente se fundem em uma mesma sintonia energética. Quando a onda emitida por você se une a um do original de Deus. Quando dois se transformam em um. Quando sua mente emocional e inconsciente entra em plena harmonia com a frequência de Deus. Forma assim a gama, o molde dos teus sonhos. E então, emoção, pensamento e comportamento são alicerces quânticos para formar o esquadro de cada evento, acontecimento, episódio ou encontro do universo. As consciências se relacionam dessa forma por sinergia emocional e vibracional. E essa sinergia que dá liga e provoca a comunicação entre as partículas subatômicas. Formando a argamassa da realidade, o palco do mundo, o plano físico. E as emoções? As emoções são o combustível para todo o movimento cósmico, para a cocriação, independente de qual for o teu desejo ou teu sonho. E o pensamento? É a razão. E o comportamento? A ação. São elementos necessários para cocriar, algo, cocriar versões do presente e do futuro desejado. Mesmo que você deseje algo em relação ao teu comportamento? Mudar as tuas crenças? Conquistar algo material? Ou até mesmo saúde, cura ou conexão com a fonte? Aumentar a tua intuição ou a tua aproximação com o plano espiritual? Não importa. O mundo é uma criação mental que passa pela força de ações emanadas por cada coração. Para elevar e manter a tua frequência emocional e ainda blindar as tuas emoções. Você só precisa aplicar essa dieta emocional e manter a coerência harmônica das próprias emoções para potencializar a vibração do teu campo quântico. Para mudar a tua frequência vibracional e experimentar uma nova vida. Lindo, né? Então, além de todo esse conhecimento teórico, eu vivenciei tudo isso na pele. Saí de uma morte em vida, de cinco tentativas suicidas, de mais de 700 mil reais em dicas. E hoje estou aqui, vivendo o meu sonho. Infinitas possibilidades. E ensinando para você aquilo que eu decodifiquei. Após passar por profundas transformações na minha consciência, em uma brusca mudança de comportamento emocional, valorizando os meus próprios sentimentos, mudando a minha vibração, mudando as minhas emoções e cocriando a vida dos meus sonhos. E essa foi a nossa prática de hoje. Eu sou Helene Ourives e eu amo você. Se você gostou desse vídeo e quer se aprofundar nesse assunto, eu tenho mais duas sugestões incríveis para você assistir, que vão fazer muitas fichas caírem na ida para o lado. É só clicar em cima de um dos vídeos e aproveitar. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo de luz. Amo você. Obrigado.